E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Johnny MC, tô de volta, não voltei sozinho, não. Salve, salve rapaziada, Johnny MC, pega a visão, mandaram link no som aqui. Rap dos Coringa, Circo dos Horrores, Nerd Hit, vamos ver como é que tá o bagulho. Rap dos Coringa, nossa, o melhor vilão, vilão mais top que tem é o Coringa, e poucas. Vou explicar quem é um Coringa porque porra, não é um desenho, todo mundo porra. Quem não sabe quem é um Coringa, tem várias versões, bota uma vergonha nessa cara e vai assistir um filme do Bate. Recomendo o Cavaleiro da Estrela. Link na descrição. Com tantas dores e todos os seus temores, que alegria, público sorria, nossa próxima atração é o Coringa. Eu sou um agente do caos, é o que acontece quando você cresce entre bebados e merecrisis. Gosto de fazer o mal, eu tô sempre sorrindo, quer saber como ganhei minhas cicatrices. É meu ser esquisito, só porque eu não me engancho no seu padrãozinho, não sabia que a loucura é como a gravidade. Só precisa de um pãozinho, matando e rindo, sério eu nem ligo, enquanto for divertido pra mim. Eu sou mania, com um sorriso, porque no mundo só o caos não tem fim. Vocês me olham e me julgam como se no fundo vocês também não fossem assim. E eu pensava que as minhas piadas eram ruins. Então isso é o que eu tenho, gravi pinhar. Mais louco que o mundo, mais louco que o Batman. É que a minha mente é uma loucura, como um belo passeio no inferno. Eu só tenho uma pergunta, por que isso tá tão sério? Sou só eu, ou o mundo tá ficando mais louco? Ficando mais louco, quem mais percebeu, decidiu me tudo botar fogo. A pior parte de ter um problema mental é que as pessoas querem que você haja como se você não tivesse. Sabe o que acontece quando você encontra um homem doente mental, tratado como lixo pela sociedade, você ganha o que merece. O mundo sempre me tratou como um bicho, eu já me perguntei, será que eu existo? Já pisaram tanto em mim que no fim deu nisso, é culpa de vocês, eu ser um assassino. Eu vou dar um espetáculo, só uma coisinha. Quando eu for me anunciar, poderia me chamar de Coringa? Qual é a graça, imaginei que você perguntaria, é que eu pensei numa piada, só que você não entenderia. Senhoras e senhores, esse é o circo dos horrores, um jogo com tantas dores e todos os temores. Que alegria, público sorria, nossa próxima atração é o Coringa. Senhoras e senhores, esse é o circo dos horrores, um jogo com tantas dores e todos os temores. Que alegria, público sorria, nossa próxima atração é o Coringa. Obrigado. Não gostei não, achei curto. Os caras votam som grande pra caralho direto aí, porque agora só é pequeno. Não gostei. Acabou rapaziada, tô tirando. O bagulho é o seguinte, vai ser a música da hora, tá ligado? Vai ser do steakzinho. Quem vai lembrando o filme aí, quem não assiste Coringa, porra rapaziada, deixa eu falar da música que eu falo do Coringa. A música é boa, tá ligado? Todas as referências são dos filmes, tá ligado? No caso ele começa, ele começa meio que misturando as referências, depois ele engata só naquele primeiro Coringa lá, o do Batman, o Cavaleiro das Telas que eu falei pra vocês assistirem. Aí depois ele já joga pro outro Coringa, que é o último, tá ligado? O que tem o Vagulha da Doença do Riso. Mano, tem uma cena muito foda, tá ligado? Quem nunca assistiu Coringa, porra, tá tirando. O som é muito bom, o beat é bom. O clipe é da hora, porque é aquele lírico que vai juntando as partes dos filmes. E o bagulho ficou da hora. Porque as frases que ele vai usando, ele vai colocando as partes assim, que ele tá com as frases, tá ligado? Que ele pegou as frases que o Coringa mesmo usou, que o Coringa mesmo que fez. Muito foda, máximo respeito. Bravo. Sou fã pra caralho do Coringa. Porra, o Coringa é sinistro pra caralho. Quem nunca viu, Batman, o Cavaleiro das Trevas é muito boa. Viu o filme do Coringa, que é o último que saiu. Nossa, tem uma cena muito foda. Nossa, a mãe dele é louca. Nossa, ele mata o cara, que é a filha da puta, que se diz amigo dele. E o outro que é amigo, meu irmão, anãozinho, tá ligado? Ele mata o cara, anãozinho tenta fugir, mas só que o bagulho fica muito alto. Ele fica pulando pra lá, pra alcançar a fechadura. Aí pede pro Coringa lá, abrir a porta pra ele. Nossa, foi muito engraçado. No Batman, o Cavaleiro das Trevas, que é a parte que ele entra, tá ligado? Ele rouba o dinheiro dos caras, dos gangues. Aí tá tendo a reunião dos gangues. Quem seria louco pra roubar nosso dinheiro, não sei o que, e pá. Aí do nada entra aqui na reunião, ele mesmo. Fala um monte de cara, vai querer já comentar com ele já. O cara manda o segurança aí. Aí, vou fazer um truque de mágica. Aí o segurança tá vindo até ele. Aí, vou fazer e essa caneta desaparecer. Bota a caneta em cima da mesa. Na hora que o cara chega pra dar uma porrada nele, ele pega a cabeça do cara. Gruda a caneta na cara do cara, tá ligado? Mata o cara com uma adulta engraçada. E aí, toda mulher, né? Isso aí. E todo mundo não, uns dois só, porque o negão ficou puto. Porra, matou o capanga do cara, tá ligado? Aí ficou revoltado. E, nossa, tem muitas cenas bravas. A cena do hospital, quando ele quer vai explodir o hospital, tá ligado? Aí, ele fica apertando assim. Esse é um cavaleiro das trevas, que eu tô falando. Fica apertando, apertando o bagulho, o bagulho não sai. Ele olha pra terra com a cara estranha. Ele explodiu quase tudo, mas não faltou um pedação. Ele procura com a cara de tempo, o bagulho vai explodir. Aí, ele saca uma caneta toda assim. Já, vestido de enfermeira, tá ligado? Nossa, o Coringa embaçado. Ele entra na mente, porque é um cara que é o cara mais... Tipo assim, todo mundo fala, mano, esse cara aí é foda. É o advogado que prendeu mais assassino. Caralho, esse maluco aí é brabo. Mano, o cara faz o maluco virar o charada. Ele entra na mente do maluco de uma certa forma. Porra, mano, o Coringa é... Nossa, foda. Melhor vilão que inventaram foi o Coringa. E poucas, rapaziada. Tamo junto e misturado. Vejam o som. Vejo o que vocês acharam. Comenta aí qual som vocês querem rex. É nó, familiar. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Índia Lua. Muito prazer. E começa agora mais um Diário da Lua.